Três perfumes árabes baratos pra você poder conquistar a gata e deixar um rastro de sensualidade por onde você passar. Vem conhecer comigo. Eu já quero pedir o seu like, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ativa também o sinérico de notificação e também me segue lá no Insta, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta também. Três perfumes árabes eu coloquei como melhores do momento, vamos dizer assim, porque são os melhores que eu conheci recentemente. Eu teria perfume árabe aqui pra uma parte 2, 3, 4 desse vídeo, então se você gostar, curtir, comenta bastante, curte bastante esse vídeo e se vocês pedirem eu trago a parte 2, 3 desse vídeo, tá bom? São perfumes que eu conheci tem pouco tempo, eu acho que os três eu devo ter resenha completa já no canal, enfim, você pesquisa aí, tá bom? Bom, eu vou começar com esse aqui, que é o Wazer de Latafa. Olha só o frasco, nossa, eu não me canso de elogiar os frascos dessa linha de Latafa. É uma linha que é composta por três perfumes, né? Tem o Amir, tem o Safir, já fiz resenha de todos eles. Cara, esse perfume aqui, o fato é que ele é o mais sensual, mais depravado dos três, porque ele traz aqui uma combinação de chocolate com caramelo, traz uma sensação meio alcoólica, gente, como se fosse um uísque, algum drink, algo nesse sentido, e uma base mais adocicada com baunilha, nota de âmbar, tem um frescorzinho de hortelã presente na saída da fragrância, mas o fato é que essa combinação de chocolate amargo com caramelo, tem um toque de framboesa também, deixa ele muito sensual. É doce, é, só que, putz, cara, é um perfume que tem muita qualidade. Pelo preço, principalmente, que você vai pagar nesse perfume, eu acho que vale cada centavo, menos de 200 reais, tem uma caixa bem bonita também, enfim, eu vou deixar o link da The King, onde você encontra esse perfume, aqui na descrição. O próximo, gente, esse aqui, chama Cassius, tá? Esse aqui é um perfume inspirado no Carlyle Parfums de Marli, esse que vai estar aparecendo aí, que nada mais é, gente, do que uma mistura de vários outros parfums de Marli. Então, o Carlyle traz um pouco da maçã verde do Leighton, traz um pouco da baunilha, que é o DNA de todos eles, traz também um toque de tabaco muito presente no Herod, então é um perfume, realmente, que tem o DNA aqui de Parfums de Marli, aquela qualidade e tudo mais, trazendo também esse ar sexy, sedutor, e um perfume, em todo momento, muito intenso, muito marcante, deixa bastante rastro, fixa também muito bem na minha pele, aliás, os três perfumes dessa lista, tá, gente? Gente, realmente, desempenho de oito, nove horas, uma fragrância realmente deliciosa, que vale muito a pena também. Gosta do Carlyle, tem curiosidade em conhecer, ou os perfumes de Parfums de Marli, vai nessa opção mais barata aqui, que você vai curtir demais. Esse aqui, gente, é na Top Parfum, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição também. E por último, o Riffes, que é o Masculine Leather. Riffes é a marca, tá, gente? Eu falei o Riffes como se fosse o nome do perfume. Isso aqui, pra mim, é perfeito. Eu fiz desenha completa. Eu vou fazer um vídeo pra postar no Instagram também, deixar dica pra galera que me acompanha no Insta também. O fato é que esse perfume traz uma combinação de Aventus com uma base em couro. Basicamente é isso. Ele traz aquele toque frutado, esfumaçado, aquela base amadeirada do Aventus, porém, com uma notinha de couro, trabalhando em destaque aqui, um couro delicioso. Então, até sinto em alguns momentos um couro meio frutado, que me lembra um pouco o Godolphin, Parfum de Marli. O fato é que é uma delícia isso aqui, gente. Muita qualidade. Poderia ter um desempenho maior na pele. Poderia. Mas as sete horinhas que ele fixa, pra mim, tá de bom tamanho. É um perfume que tem o preço acessível também e que, com certeza, vai chamar a atenção da gata, viu? Mas tem que gostar da nota de couro, tá, gente? Porque não tem jeito, o couro aparece bastante, mas não é aquele couro rústico, difícil de agradar, não. Muito pelo contrário. Vou deixar os links aqui na descrição e se você curtiu bastante esse vídeo, deixa like, comenta bastante, que eu trago as outras partes desse vídeo. Até o próximo. Um beijo no coração. Valeu e fui. Tchau, 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 tchau.